O humanismo é um movimento cultural que acontece no momento final da Idade Média e que em Portugal está profundamente ligado à criação da historiografia, do registro da história, como nós conhecemos. Entender por que a história e por isso o historiador são tão importantes nessa época, a ponto de as referências a respeito do início desse movimento cultural estarem todas ligadas às atividades de Fernão Lopes, o grande historiador medieval português, é o objetivo desse momento aqui com vocês. Só para você não esquecer que atividades de Fernão Lopes são essas, vamos lá. Fernão Lopes começou como bibliotecário geral, na época se chamava Guardador Mó, da Biblioteca da Torre do Tombo. Tombo era a palavra que se usava na época para fazer referência aos documentos escritos, tem a ver com tombo, que significa volume, e volume por uma época significava obra escrita. Ele foi bibliotecário geral da Torre do Tombo, onde eram mantidos os documentos importantes de Portugal. Essa nomeação aconteceu em 1418. E depois ele foi nomeado cronista-mor, ou seja, ele recebeu a encomenda do governo português de registrar o tempo, de escrever a respeito dos acontecidos. Para você entender por que escrever a história de Portugal vai ser uma coisa tão importante e revolucionária para marcar a época, pense no seguinte. Estamos caminhando para o fim, o fim mesmo da Idade Média. Fernão Lopes vai ser nomeado para os dois cargos poucas décadas antes de acontecer a queda de Constantinopla, que é a referência que usamos para marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E nesse fim de Idade Média, as pessoas já não pensam mais o mundo daquele mesmo jeito que pensaram por quase mil anos, o jeito teocêntrico. O teocentrismo é aquela maneira de ver o mundo que entende que a vontade de Deus é responsável por tudo o que acontece. O homem medieval acreditava que nenhuma folha cairia de uma árvore se isso não fosse da vontade de Deus. O que significa que na vida desse cachorro Deus seria um grande troll. Mas, faltando tão pouco tempo para reconhecermos que a Idade Moderna começou, esse pensamento teocêntrico não é mais tão forte assim. Não é a vontade de Deus a única explicação de por que as coisas acontecem. Isso não significou que as pessoas deixaram de ser religiosas, mas que elas buscam outra explicação para o que acontece no dia a dia. Elas vão explicar o que acontece na natureza pela ciência e o que acontece no mundo dos homens pela história. Lembram que falamos sobre isso quando refletimos sobre como o ser humano dá sentido ao mundo? A história, como a conhecemos, é uma maneira de organizar as ações do homem no tempo e num processo de causa e consequência sem envolver Deus nisso. E Fernão Lopes foi o cara que criou essa história, como a conhecemos em Portugal. Para você entender isso, vamos comparar dois episódios da história portuguesa, a Batalha de Euriques e o Interrenho. A Batalha de Eurique foi o conflito que definiu a formação de Portugal por um rei chamado Afonso Henriques. Com um exército, Dom Afonso Henriques invadiu terras que eram governadas por mouros, ou seja, árabes muçulmanos, para espoliar gado e para fazer escravos. Apareceram, então, tropas muçulmanas, muito mais numerosas do que as tropas do Dom Afonso Henriques, mas mesmo assim, esses homens que eram na época do condado de Porto Cali, venceram. Isso aconteceu no século XII. Nos séculos XIII e XIV, os cronistas, quando contaram esse episódio, relataram que, na véspera do conflito, Dom Afonso Henriques teria tido uma visão de Jesus Cristo e que essa visão revelava que ele era o escolhido para vencer a batalha e que, após isso, ele seria rei. Esse tipo de crônica reproduz o pensamento teocêntrico, explicando a vitória de Dom Afonso Henriques e a independência do condado de Porto Cali como fruto da vontade divina e não feito da estratégia de guerra de Dom Afonso Henriques e de seus soldados. Os cronistas dessa época não se preocupam em analisar as relações de causa e efeito das ações humanas. O resultado de qualquer evento é sempre o mesmo. Deus quis assim. A crônica de Fernão Lopes é radicalmente diferente desse tipo de raciocínio. Ao refletir sobre os acontecimentos do tempo, Fernão Lopes elabora sentidos humanísticos. Isto é, ele atribui às ações e capacidades humanas as razões para que as coisas tenham acontecido como aconteceram. Para poder chegar à verdade objetiva dos fatos e elaborar esse sentido, Fernão Lopes pesquisou documentos e entrevistou pessoas que viveram os fatos, inclusive pessoas comuns do povo. Ele agiu como verdadeiro pesquisador da história, tentando ser racional e imparcial, o que não significa que tenha conseguido atingir neutralidade sempre. É o que acontece quando ele articula seus escritos para relatar o período histórico do interrenho. Esse período histórico do interrenho foi uma baita confusão para a sucessão do trono, provocada por um rei mulherengo, um rei sem filhos, uma rainha manipuladora e nada menos que três pretendentes a rei de Portugal com o nome de João. É tanto babado que é mais fácil entender desenhando. Mas como eu não sei desenhar, chamei os atores para me ajudar. Música 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 Pedro I de Portugal É aquele rei que casou com a dona Inês de Castro E ele teve um monte de filhos com três mulheres diferentes. Nessa história interessam três. Dom Fernando, o mais velho dos filhos de Dom Pedro, do casamento legítimo com a dona Constança. Dom João, infante de Portugal, que era filho de Inês de Castro. E aí, para simplificar, vou dizer Dom João de Castro. E Dom João, mestre de Avis, que era filho de uma mulher plebeia chamada Tereza Lourenço. E aí, para simplificar, vou chamar ele de Dom João de Avis, tá? Quando Dom Pedro morreu, Dom Fernando assumiu o trono. Dom Fernando era casado com dona Leonor Teles de Menezes, a rainha amada da nossa história. Eles não tiveram filhos homens. E por causa disso, quem era cotado para assumir o trono com a morte de Dom Fernando era o Dom João de Castro. Mas a rainha, dona Leonor, queria garantir o trono para os filhos da princesa dona Beatriz. Então, ela armou para Dom João de Castro. E ele acabou indo parar no reino de Castela justamente quando, por coincidência, ou não, Castela declarou guerra a Portugal. Por causa disso, Dom Fernando declarou Dom João de Castro inimigo do reino. Mesmo assim, quando Dom Fernando morreu, Portugal dividiu-se não em dois partidos, mas em três. Os dois principais apoiavam cada um um dos João, filhos de Dom Pedro. O partido chamado Legitimista era composto pelos nobres portugueses e apoiava Dom João de Castro, defendendo três tradições. A do casamento legítimo, pois havia indícios de que Dom Pedro e Dona Inês haviam se casado. A tradição da linhagem nobre, pois Dona Inês era um aristocrata. E a tradição do filho mais velho, como critério para a escolha do novo rei. O Partido Nacionalista, formado por pessoas comuns do povo, apoiou Dom João Mestre de Avis, o filho de Tereza Lourenço, que também era do povão. Esse partido usou como argumento o fato de que Dom João de Castro tinha sido declarado inimigo do reino por Dom Fernando e o fato de ele não estar em Portugal para reclamar a coroa. É que, para complicar a vida de Dom João de Castro, ele estava em Castela quando Dom Fernando morreu. E o Dom João de Castela, o terceiro João de nossa história, prendeu o Dom João de Castro lá porque também queria virar rei de Portugal. Dom João de Castela tentou conseguir a coroa primeiro com um acordo com a rainha viúva, arranjando um casamento com a princesa Dona Beatriz. Com esse casamento, ele se proclamou rei de Portugal. Os que apoiaram esse casamento formaram o terceiro partido do reino, que era bem menor que os outros. A coisa acabou se resolvendo do seguinte jeito. Dom João de Avis declarou guerra contra a rainha que ameaçava com aquele casamento a independência de Portugal. A rainha fugiu e o reino ficou sem rei e sem rainha e o negócio virou anarquia. Quem controlou a crise foi Dom João de Avis, que com ótimas estratégias militares conseguiu acabar com a guerra civil e por isso acabou reconhecido como rei de Portugal. Tornando-se Dom João I de Portugal e inaugurando a dinastia de Avis. Aí você pergunta E o João de Castro? Morreu sem nunca voltar a Portugal. Aí você pergunta de novo E o que a crônica de Fernão Lopes tem a ver com isso? Acontece que Fernão Lopes não diz que Dom João I se tornou rei porque foi enviado por Cristo ou coisa parecida. Dom João I se tornou rei porque foi um homem de grande valor. Mesmo sem o apoio da nobreza inicialmente por sua capacidade de estratégia e liderança ele conseguiu trazer paz ao reino. Fernão Lopes não conta essa história de maneira completamente imparcial. Isso porque sempre que nas crônicas ele se refere à união de Dom Pedro e Dom Inês ele diz que ela é suposta e nunca um fato. Na seleção dos testemunhos e documentos que ele considerava verdadeiros sobre a história de Portugal ele desconsiderou tudo que atestava a legitimidade dos filhos de Dom Inês justamente o argumento que faria Dom João de Castro subir ao trono. Ao fazer isso a história aponta os dois João como bastardos e a capacidade humana deles que justifica que torna justo o rumo da história. Entre dois reis bastardos faz sentido que o rei de Portugal não fosse um partidário de Castela e que fosse alguém que estava em Portugal para defender Portugal de si mesma e dos inimigos. Apoiar o que se torna justo pelas ações humanas e não por coisas que não dependem da vontade humana como a linhagem de nascimento é uma coisa extremamente humanista extremamente nova. Essa valorização do homem ficou conhecida como antropocentrismo. A forma de pensar o mundo que considera que é o homem quem provoca todas as coisas da história e que aos poucos definiu a nossa forma de pensar o mundo a partir da Idade Moderna. É por valorizar a capacidade humana em fazer história que Fernão Lopes é um escritor humanista que você respeita mesmo sem ele escrever ficção. Um outro motivo é que suas crônicas vão dar matéria para se fazer muita ficção boa. Mas isso vai ser assunto para outra aula para outro momento. Um beijo e até a próxima!